Olá amigos, estamos de volta com o programa Mãos Verdes e hoje estamos aqui na Pedra Itaúna, fazendo esse bate-papo com vários profissionais envolvidos com o meio ambiente, principalmente os biólogos que hoje estão comemorando o seu dia. Mas aqui ao meu lado eu estou com o Anderson Siqueira, que é analista ambiental do IEF e nós vamos trocar uma ideia com ele a respeito da campanha que está sendo desenvolvida pelo IEF que começou agora nesse mês, a respeito do combate às queimadas e prevenção às queimadas. Gostaria que você falasse, Anderson, para os nossos telespectadores, com relação a essa campanha, quando ela iniciou, como ela está sendo aplicada aqui na região. Olha, a campanha de prevenção e controle de incêndios florestais tem acontecido já faz um mês, onde todos os técnicos envolvidos que pertencem à agência do núcleo do IEF de Caratinga têm orientado os produtores rurais a prevenção e controle de incêndios florestais, incentivando também as propriedades a fazer aceiros para poder evitar que as florestas sejam queimadas. Ah, sim, bacana. Então essa intervenção do IEF hoje com relação a essa campanha, ela abrange quais as regiões aqui em volta de Caratinga? Olha, em volta de Caratinga o IEF administra 25 municípios. Então em cada município temos a agência do IEF em Aflobil, no caso de Bom Jesus do Galho, Pingo d'Água, Taparuba, Mutum e Ipanema. Essas são as Aflobils onde tem os técnicos responsáveis por essas agências que vão estar trabalhando com esses municípios. Nesse início de campanha, vocês já estiveram presentes no campo? Vocês tiveram já algum foco de incêndio, algum incêndio criminoso? Vocês já presenciaram isso nesse ano? Apesar de estar iniciando essa campanha, vocês já presenciaram isso? Sim, nós já encontramos algumas áreas que o produtor às vezes começa a colocar um fogo e o fogo foge ao controle e isso nós já presenciamos já. Inclusive já foi feito o boletim de ocorrência e está sendo lavado o alto de infração. O IEF trabalha junto com a Polícia Ambiental nessa questão da fiscalização, ele tem também o poder de multar ou só de fiscalizar. Qual é a função principal do IEF junto a essa campanha hoje? Olha, no caso do ato de fiscalização, fica mais a cargo da Polícia Ambiental, que vai lavrar o boletim de ocorrência e depois fazer o alto de infração. No caso do IEF trabalha mais com o sentido de orientação, também tem a queima controlada, que nesse período agora fica suspensa, por causa que é um período de grande probabilidade de o fogo se estender. Então está suspensa a queima controlada. Então o IEF trabalha mais a questão de conscientização do produtor rural. Mas também o IEF aplica as sanções penais administrativas, que no caso são as multas para os produtores que não fizerem um aceiro, que também são passíveis de autuação, se não estiver prevenindo esse incêndio através dos aceiros, e também a multa para quem cometer a infração, que no caso colocar incêndio. Aproveitando a presença do Anderson aqui comigo, e eu quero comentar com ele a respeito dos cursos que estão sendo aplicados aqui em Caratinga. Ele que é coordenador do curso técnico em floresta e do curso técnico em meio ambiente também. Falando sobre o curso técnico em florestas, quais são as aplicações desse curso, os alunos que estão participando desse curso, quais as aplicações que são feitas nesse curso para que eles participem de todas essas questões envolvidas com as queimadas e a degradação do meio ambiente? No caso, a questão ambiental hoje, o meio ambiente está em voga, está na mídia. E no caso, no Colégio Piau, o Colégio Piau da Rede Docton, e temos hoje duas turmas, uma turma do técnico em meio ambiente e técnico em floresta, e todos eles estão trabalhando a questão de gestão ambiental, no caso do município de Caratinga e os municípios vizinhos, que tem vários alunos de outros municípios também. E no caso do técnico em floresta, nós temos trabalhado uma disciplina que é a prevenção e controle de incêndios florestais. E todos os alunos estão aptos a saber controlar o incêndio florestal e prevenir e proteger. Ah, sim. Então isso já está sendo executado na prática nesse curso. Esse curso técnico, eles estão trabalhando na prática com essa questão já, nesse período? Exatamente. Nós temos trabalhado a questão prática e todos os alunos estão aptos a elaborar um projeto de prevenção de incêndio florestal. Ok. E o curso técnico em meio ambiente, a gente já sabe que ele é um curso mais, me parece que é o segundo ano dele. E quais são as perspectivas desse curso também? Tem muitos alunos, o pessoal está interessando em fazer esses cursos, estão atuando já nessa área, as pessoas que já formaram nesse curso? Olha, no caso hoje, nós temos duas turmas, como eu falei, técnico em meio ambiente, que são 38 alunos, e técnico em florestas, que são 36 alunos. Então tem tido uma procura muito grande pela parte da sociedade. Ok, Anderson. Eu queria agradecer a sua presença aqui no Mãos Verdes, agradecer a disponibilidade desse bate-papo e deixar o programa aberto aí a qualquer intervenção do IEF, qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Vamos continuar então com o programa Mãos Verdes no próximo bloco e eu conto com a sua presença. Mãos Verdes no próximo bloco Mãos Verdes no próximo bloco Mãos Verdes no próximo bloco Mãos Verdes no próximo bloco